Beleza, você vai streamar, pegar tudo, tal, tá, fechou. Eu vou ver o que dá pra fazer pro lançamento, cara. Tá, eu vou conversar aqui com o pessoal e te dou um toque, fechou? Valeu, mano, um abraço. Cara, e aí? Eu tenho uma missão pra você. Mais uma missão. Cara, eu acabei de falar com o Zigueira e ele precisa de uma máquina pro lançamento de BF1. Cara, o lançamento de BF1 é dia 21, a gente tem que entregar a máquina mais ou menos dia 20, hoje é dia 3, a gente tem mais ou menos 15 dias úteis pra fazer algo muito custom, cara, é complicado. Cara, o que você vai fazer nesses 15 dias, não importa. Você vai voar, andar, rastejar, mas ela precisa ser a máquina pra BF1. Cara, eu acho que 15 dias vai ter que ser algo mais simples. Como assim, velho? Algo mais simples? Eu ouvi você falando isso, você tá louco? Tem que ser algo custom, cara. Aqui é Machine Makers. Cara, como eu conheci o Zigueira? Quando ele surgiu pra mim no mundo, foi quando ele tava fazendo a série de Hitman dele. E eu também tava fazendo a série de Hitman. E aí a galera ia nos comentários do vídeo falar, o do Zigueira ele fez diferente, o do Zigueira fez melhor. Eu falei, caralho, quem que é esse Zigueira? Aí eu fui conhecer ele ali. Então, o último gabinete que ele tem agora é o Hyde Max Vampire. É aquele gigantesco. Não, é Full Tower, a gente faz uns dois, quase três anos que ele tá com essa máquina. A única vez que ele fez upgrade no meio tempo foi uma placa de vídeo que ele ganhou no campeonato, uma 980 TI. Só que o problema que ele tem hoje, ele falou que é pra streamar, ele faz muita live, né? Então, assim, a máquina já tá meio que no limite. Então, Full Tower, você acha que... Não, não, Full Tower, puta, cara. Porque assim, ele tem pouco espaço, ele não tem muito espaço e no Full Tower é muito trambolho. Se você for pensar em questão de hardware, hoje dá pra fazer um mini com hardware forte, assim. Cara, minha paixão sobre computadores apareceu quando eu tinha lá meus 10 anos, sei lá, 10 anos mais ou menos. E eu, cara, eu gostava muito de computador, só que eu não sabia como mexer. Eu nem tinha computador, eu usava o do meu pai, eu não sabia nada de hardware. E o computador do meu pai começou a dar problema, ficava pitando toda hora. E era problema de memória. E aí é quando você começa a querer resolver o problema. E aí é a hora que você queima as coisas, que você faz coisa errada. Mas é aí que você aprende, cara. Então, a minha paixão sobre computadores começou nos 10 anos, mais ou menos. E aí vem até hoje, cara. Cada vez vai saindo coisas mais novas. Hoje já tem máquinas custom, com refrigeração líquida e tal. Que também é algo novo que você vai aprendendo. E vai fazendo cada vez mais bacana e mais bonito aí. Mini TX. Mini TX, eu sou meio cabreiro. O puto cara não consegue colocar uma placa de cap. Mano, 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 mas Mini, pra ele que mora no apartamento, num lugar pequeno, colocar um Mini ali, se a gente fizer um negócio bem arrumadinho, fica da hora, cara. Cara, é que assim, na questão do Mini, na questão de memória, não tem limitação no DDR4, porque dá pra chegar até 32GB, né? Dois modos de 16. Eu acho que pra ele é mais que suficiente, ele deve estar com 16 hoje. É, acho que tem 16. 32GB é suficiente, em questão da placa de captura, cara, ele não grava console, eu acho que não é um problema, entendeu? É, ele é focado em PC, mano. Eu acho que a questão da placa de captura é tranquilo. Cara, se vocês estão confiantes de que o Mini vai fazer bem o papel... Cara, eu acho que o Mini é legal na parte do hardware, ele na parte da custom é legal até por ser um desafio, assim. Porque vai ser mais difícil pra mim, ou pro Felipe, se for integrar alguma coisa com software e hardware, eu acho que é legal. Porque, cara, a parada é a seguinte, eu conheço o Zigueira há 4 anos, vamos ver. Sim. Meu papel no Machine Makers é fazer o elo entre a máquina do YouTuber e o YouTuber. Então eu vou pegar a necessidade dele, passar pro Gustavo, o Gustavo transformar em solução e garantir que no final de tudo vai sair a melhor máquina possível dentro da necessidade do YouTuber. E eu nunca vi... ele é o cara do, sabe, da hora, mortes, tiro, coisa preta. Cara, uma máquina Mini dá um pouco de fragilidade, não sei, eu fico... Cara, você me deu o desafio, o Mini vai ficar legal, vai ficar legal, isso na parte custom eu garanto que vai ficar legal, no hardware vai ficar legal. E o Fê, eu acho que é integrar alguma coisa com o software, acho que vai ficar da hora. Relaxa, vai ficar da hora. Relaxa, só espera. Despeita por que você trabalha tanto com LED? Que eu faça a mágica acontecer, cara, olha pro teto, olha pro chão, faço as coisas ficarem 10, ficarem bonitas, brilhantes e... coloridas. Você planeja colocar LED na máquina de segueira? Isso é um... um segredo. Mas... vou contar só pra você, Raul. Eu planejo. Eu planejo fazer um bagulho catastrófico de legal. Pra ele se sentir no arco-íris de cores também, tipo, pra ele ter um pouquinho do que é... Vamos dizer, as cores do Rocket Space na máquina dele, e ele poder personalizar, fazer umas coisas legais. Cara, a gente precisa definir qual hardware e qual gabinete a gente vai usar nessa máquina, entendeu? Eu tenho que ser mini, por ser compacto, tá? Só que um mini que não vai te limitar na parte da customização. Mas eles fizeram o Pit Fenix, que opção tem hoje boa? Cara, o Pit Fenix é uma boa opção, só que ainda é um pouco pequeno, assim. Corsair, que marca que teria um bom... Cara, o que eu dei uma olhada, e eu vi que vai encaixar legal, que dá pra fazer uma customização boa. Mesmo ele sendo compacto, ele ainda é pequeno, mas ele não é tão estreito igual os outros modelos, como o da Pit Fenix e tal. É o NZXT Manta. O Manta. Eu sei. Que ele tem umas linhas retas e tal. Eu acho que tem um design legal, né? E é um gabinete que a parte interna dele é bem estruturada. Mesmo ele sendo um gabinete pequeno, ele tem uma boa estrutura interna. Eu acho que ficaria legal. Mas aí pensa o quê? Uma máquina branca? Ou manta branca, ou manta preta? Eu pensei em toda branca, assim. Branca, branca. Obrigado? Tipo, fluido branco, a máquina branca. Eu acho que vai ser legal. Vai ser diferente, na verdade. Porque hoje você vê muito o dominante preto. E hoje o que a gente tem, assim, é o Phantom, no geral, que é branco, chama mais atenção. Então, eu acho que manter o manta branco seria legal também. Cara, a gente só vai virar, mas o branco, cruzigueira, você acha que vai ser esse aqui? Ah, acho que vai ficar legal. Acho que vai ficar legal. Cara, eu tô um pouco preocupado com essa questão das cores, porque é o que vai dar o tom do projeto, entendeu? Se a gente errar a cor, a gente, teoricamente, erra tudo, entendeu? E aí, o Fê é mais atrasado aqui. Ele quer fazer branco, cara. Tudo branco, não... Manta, sabe? Manta. Aham. Com o livro do branco. Ah, cara. Fica da hora, hein, mano. Vai ficar... Vai dar um destaque. Vai dar um destaque. Porque toda vez... Ele é do compra, velho. Toda vez, mano. Você conhece Zigueira então? Não, eu não sou do contra, é uma coisa que eu fico receoso de fazer algo errado. O que a gente precisa fazer é o melhor do melhor. Você conhece Zigueira há cinco anos? É, quase. Diga aí alguma, dá uma opinião aí. Cara, por exemplo, ele gosta de laranja. Eu sei que ele gosta da cor laranja, entendeu? Não caberia colocar alguma coisa, o líquido laranja? Mano, não tem que ser laranja, velho. Laranja, não sei onde ele tava com a cabeça em falar laranja, mano. Não, laranja não. Sem cogitação do laranja, velho. Você já viu laranja, ele usando laranja em alguma coisa? Não, o canal dele é preto. É branco e preto, velho. Ó, o que daria pra fazer é alguns detalhes laranja. Alguma personalização do BF1, porque o BF1 é laranja, a identidade do BF1 é laranja. E até mesmo se for fazer alguma personalização com o logo dele em leds e tal, às vezes dá pra puxar a volta pro laranja. Agora, eu acho que a identidade visual dele por ser preto e branco, foi preto e branco. Tem que ser preto. Que time ele torce? Nossa foda. Aí, já é. Acho que o laranja daria vida. Vamos imaginar que branco e preto é aquilo, é o neutro. O laranja já dá um pouco mais de vida pro projeto, entendeu? Sei, o líquido laranja me parece que ia chamar bastante atenção. Tá. Então, o que vai ter? Vai ter 1080. É uma de TX 1080. I7-6700K. Cara, a configuração tá na minha cabeça. É um i7-6700K. Uma de TX 1080. Uma placa makeshipsets E170 mini e TX vai ser perfeito. E, cara, uma raid de SSD de 500GB. É o que faz suprir ele 100%. Com 32GB de memória, ele não vai ter problema. E é isso, cara. A parte de configuração é isso. Entendi. Cara, parece bom. Vamos. A gente precisa ter um cronograma na nossa cabeça muito real, assim. Porque a gente não tem muito tempo pra fazer. O prazo não é amplo, a gente não tem como perder um dia. Um dia perdido pode impactar no final, entendeu? Então, esse cronograma de aquisição das peças, organização de que vai ser feito, semana que vem a montagem disso tudo, é muito importante ser seguido à risca, sabe? É um update diário pra que não chegue no dia 15 e a gente ainda esteja atrasado e com a máquina faltando coisas. Então, essa parte da agenda, pra mim, é muito importante. Eu vou cobrar os meninos full time pra que a gente não perca nenhum minuto sem estar pensando nesse projeto. Assim, pensando que dê tudo certo, ser totalmente positivo nos prazos, tá ok, assim. Acho que dá de boa. Cara, acho que a maior dificuldade é o prazo, cara. Mas, eu tô bem confiante. Se tudo correr bem, a gente vai conseguir entregar nessa data. Então, eu acho que... Eu tô confiante, cara. Eu tô com um pouco de medo, mas eu tô confiante. Então, vamos lá. Mano, eu acho que a máquina de zigueira é uma máquina que vai ficar cabulona. Vai ficar muito da hora, tá ligado? Vai ficar animal, né? Só tem um problema, que eu tô meio assim, você e você, tá ligado? O que você acha do truta, velho? Na moral. Ah, cara... Ele começou ali com a cor, né? Eu tô preocupado pra se depois ele... É, não. Até então, a gente acho que conseguiu convencer, tá ligado? É, cara. Eu acho que os dois estão se unindo pra fazer alguma coisa errada, entendeu? Na minha opinião, acho que a questão das cores tinha que ser mais discutido. Eu acho que definir assim, logo de cara, a cor foi um erro. Porque pode ser que a gente ficar no laranja e no branco, a gente tenha se limitado a duas cores que realmente não são as melhores. Se ele começar toda hora a implicar, implicar, implicar... Não vai sair do lugar, mano. Não vai sair do lugar. Não vai dar o tempo, cara. Eu não sei, mano. Ele tá tão preocupado. Tá tipo, tá ficando meio velho. Eu não sei, mano. Mas ele tá implicante, tá ligado? É, implica com tudo, velho. Confiante, confiante, no branco eu não tô. É que assim, a gente conseguiu convencer ele dessa parte. Só espero que ele não fique implicando toda hora, mano. Porque... Senão não dá. Tá pior que o meu pai, mano. Tá, mano. Tá, mano. Caramba. Não perca, no próximo sábado, mais um episódio de Machine Makers.